Acabei de encontrar ele aqui, tá num carro branco, tênizinho preto, calça jeans, camisa, você tá olhando o celular, tá meio desconfiado já ele, eu não tenho como errar a 06, é com certeza ele 06, 06 com certeza erra, ele já tá me olhando desconfiado, 06 faz o seguinte, atira 06, atira 06, atira 06, atira 06, atira 06, atira 06, não perde não, não perde a mão não 06, e eu tô vendo eles aqui, tá os três sentados aqui ó, tá os três elementos sentados aqui irmão, um tá de boné, dois tá de boné e um tá sem boné, tá mexendo o celular pra disfarçar velho, 06 fica atento 06, 06 fica atento, 06 fica atento, tenho certeza, largou aço 06, largou aço 06, largou aço 06, largou aço, largou aço, acerta 06, acerta, acerta 06, olha já acabei de avistar os dois aqui ó, tamo conversando aqui ó, tamo conversando sentado aqui ó, camisa xadrez, outro tá de camisa cinza, 06 fica atento 06, fica atento eles que tão passando droga aqui ó, atira 06, tá discutindo comigo, atira 06, 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 ai não tenho como me enganar, eu falei que ia achar ele aí ó, falei que ia achar, falei que ia achar, bermudinha branca, chinela havaiana, camisa preta, espancou lá, corou agora, quero ver ficar cheio de onda aqui agora, Ele mesmo, tá no celular 06, fica atento, 06 Fica atento, 06, que é ele mesmo 06, pode largar o aço Largo aço, 06 Largo aço, 06 Largo aço, 06 Largo aço, 06 Eu tô vendo eles aqui no banco Já tô vendo aqui, ó Eu tô vendo, camisa branca Tá de boné Dois magrinhos, como ela falou mesmo Foram eles mesmo, velho Foram eles mesmo Agora quero ver rir agora Quero ver rir agora Riu na hora, chutou a velha Bonézinho preto, ó Camisa da Nike 06, fica atento, 06 Pode ficar atento, 06 06 Largo aço, largo aço, 06 Atira, atira, 06 Atira, 06 Atira, 06 Pega ele, 06 Vai perder ele, 06 Ó, 06 Ó, 06 De novo, 06 Já tô vendo ele aqui, ó Sentado no banco Tá de bermuda preta Chinela Havaian Ele mesmo É ele mesmo, velho 06, fica atento, 06 06, é ele mesmo Tu tá passando droga aqui, não tá, mano? Tá maluco, mano Cê toca, 06, cê toca, 06 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 Cê toca, 06 É zoeira? É pegadinha, porra É pegadinha, calma, calma, calma Transcrição e Legendas por Query